E eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sede, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava E eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha sede, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava E eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Vamos nessa pessoal, muito boa noite, eu sou o Daniel Fonte, falo ao vivo na Confederação Brasileira de Voleibol Eu tenho uma presença ilustríssima do meu lado, que vai comentar esse jogo com a gente Pode aplaudir aí, quem sabe? Alguém vai mandar uma mensagem pra dizer quem sabe? Ou ela vai começar a falar, oi, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Quem é a gente? Gente, eu quero saber se vocês descobrem, através da minha voz, quem está aqui? Quem sou eu? Eis a questão Eu vou contar logo, eu tô aqui com a Ágata, nossa medalhista olímpica E você vai mandando a sua mensagem, Ágata, obrigado, viu? Imagina, vamos lá Honrar com a sua presença, vamos pro jogo Vamos pro jogo, jogaço, gente Começou bem o Bruno Schmidt, saque difícil, Arthur Lance, que bola do Arthur, hein, Ágata? Linda bola, passou pelo bloqueio ali, bonito do Alisson, hein? Não viu, não viu bola o Alisson no primeiro ponto Não viu, não viu E a galera, aqui ó, a Bruna já mandou a Ágata, sabia? Isso aí, Alexandrina Vamos nessa Vem o Arthur Lance pro saque Vem pro saque e viagem Passe do Bruno Mamute vem no levantamento O Bruno Ficou no bloqueio do Eduardo Davi Aí o Bruno explorando o bloqueio Joga demais o Bruno, né? Não, é impressionante a habilidade do Bruno, né? Tem cada tirada linda, né? Cada coelho da cartola, né? O mágico É, o nosso mágico Vem aí o Mamute Ace do Mamute, fair play do Mamute Vocês treinam essa bola, Ágata? A gente treina o saque Não, não, a gente não treina pra bater na rede Mas a gente treina o saque arrasante Que automaticamente, muitas vezes, vai bater na rede e vai cair, né? É, estamos no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Quinta etapa, São José Vem Arthur Lance Foi buscar o Bruno Schmidt Nossa Joga demais o Bruno Schmidt Que bola na diagonal Que bola que ele foi buscar, né? Não, linda E é tão gostoso ver o Bruno jogando, né? E você ver essa motivação dele É a última etapa do ano E o cara ali tá dando o máximo Isso é sensacional, né, Daniel? Impressionante, cara Ligadaço Um ano incrível deles Vão entrar de férias Se perder, entra de férias, né? É, não Mas ele com certeza não quer De jeito nenhum Tá aí o Alisson e o Bruno Já no final do ano Nossa dupla de ouro A galera mandando mensagem Elis Martins A gata, é verdade A gata tá aqui do meu lado Oi, Elis Oi, Bruna Tá aí, vamos nessa Vem o Mamute no levantamento Vem o Bruno Schmidt Soltou o braço Que defesa Bola de cheque do Mamute Bola passou embaixo da rede Ele bateu no nariz do Mamute É, acontece isso Faz parte do jogo Mas vindo a defesa do Artur ali Vamos nessa Ó, quem tiver alguma pergunta aí Pra Agatha Pode mandar, tá bom? Agatha tá aqui Medela de prata Nos Jogos Olímpicos Esse ano No Rio 2016 Campeã do mundo Eleita a melhor jogadora Daquele Mundial Que eu lembro muito bem É, foi show Vem o Bruno Saque Viagem Eduardo Davi Vem o Artur Lance Saque Varanaense De jeito nenhum De jeito nenhum Vem aí o Artur Lance 3-4 Arisson Bruno Bola vem de graça Eduardo Davi No levantamento Vem o Artur Lance Pra soltar o braço Na diagonal curta Linda bola Linda bola É tão bom, né Daniel Você viver uma dupla nova Que tá no circuito Enfrentando de igual pra igual Sem receio Campeões Olímpicos Campeões mundiais Isso é muito bom É a renovação Do vôlei de praia brasileiro É legal E a galera que tava Com o Robson Xavier Lá em Maringá Num trabalho incrível Eu tava brincando aqui Porque o Robson É o treinador Que mais entrou em quadra Nesse torneio Porque o que tem de garotada Chegando aí Ele tá treinando Essa galera Não, é O Robson tá fazendo Um trabalho excelente Lá em Maringá Acompanho já há anos O Robson tá de parabéns mesmo Aí vem o Arthur Lance Bela bola Tem pergunta pra Agatha Já aqui ó O que você tem a dizer Em relação às duplas Quem você acha mais favorito Olha Por favorito Com certeza São os campeões olímpicos Né Alisson e Bruno Mas Essa molecada nova Que tá chegando aí Tá arrebentando Causando surpresas Dando trabalho Então É Vamos esperar né Vamos deixar o jogo Rolar mais aí Tá aí o Alisson Soltou o braço Eu tava brincando E falou comigo Pô O Alisson ganhou a Olimpíada Na diagonal forte E na diagonal mais forte ainda É muita força né Daniel Muita força E assim Ele é forte Já ia falar um palavrão aqui Porque ele é muito vencedor realmente Vem o Bruno Schmidt Belo saque do Bruno Para o Eduardo Davi Levantamento de manchete Vem o Eduardo Davi Soltou o braço Incrível Diagonal fundo ali Mandou muito bem A bola saiu um pouquinho da rede Mas ele encontrou uma diagonal Lá no meio da quadra Linda bola Linda bola Aqui ó O Davison Alves Abraço pra Agatha Ela é show Crack de bola Riacho das Almas Pernambuco É o Davison Mandando um recadinho pra Agatha Vem o Mamute Nossa que paralela Linda Bola Corpo na diagonal Bola na paralela Não sei se o pessoal de casa consegue acompanhar bem O Alisson entrou bem virado pra diagonal Só jogou o braço ali pra paralela Foi lindo aqui esse ataque Vem o Alisson Esse saque no meio sempre é uma indecisão Tem que ter um no time que tem que chamar Isso o meio é meu né Exatamente Vem o Alisson pra matar o ponto agora Porque causa dúvida Rapaz levou o Arthur o lance ali É local Foi lá Foi lá tomar um abraço no Arthur Coitado Arthur Tomou na marretada no Mamute É não tem jeito Joga na defesa Faz parte do jogo isso Tá o Anderson mandando boa noite aqui pra mim Boa noite Daniel Tá aí o Mamute chamando a galera ó Como sempre Agatha eu assisti os seus jogos no Grandes Lã do Rio de Janeiro Adorei Atenção e o carinho que você tem com seus fãs Obrigada por tudo Elis Martins De nada Elis É verdade Eu amo esse carinho Eu amo essa aproximação com os fãs Amo Faço questão de retribuir mesmo Porque eu vejo O quanto eles acompanham a carreira Eu amo mesmo esse contato Vem o Mamute Consertou bem na manchete Linda a bola O passe veio quebrado né Ele consertou bem na manchete Isso é uma coisa muito legal do Alisson O Alisson trabalhou muito a levantada dele Hoje em dia a bola levantada pro Bruno É uma bola excelente Perfeita né Perfeita E o Bruno precisa dessa bola bem levantada Mais afastado da rede um pouquinho talvez Não Mas muito A gente chama assim Que é uma bola empinada É uma bola É uma bola que tem que Ela não pode ser muito chutada Que dá a possibilidade do Bruno Tanto atacar pra diagonal Como pra paralela Você vê a aproximação do Bruno em quadro Ela é linda Ele entra reto com o corpo E escolhe lá em cima o lado que ele quer atacar É lindo de ver ele atacar Vem o Mamute Comentários da Ágata Tirando onda com a gente aqui no Facebook Um abraço pra galera de Goiânia Um abraço pro Antônio Carlos de Santa Catarina Pra Jéssica Daniel Nome bonito hein cara Daniel Silva Daniel é um nome bonito né Daniel é né O Daniel Silva tá torcendo Pelos meninos de Maringá É isso aí Vem o Arthur Lance agora Soltou Ele é cravada na diagonal Olha o placar do jogo 9 e 10 Ponto a ponto Isso que eu falei A gente não pode Os meninos Lógico os meninos olímpicos São os favoritos Mas a gente não pode dizer Que vai ganhar Porque essa molecada Tá chegando com tudo Com certeza Samira Gregório Mandando aqui pra Ágata Dizendo que Ágata é maravilhosa Eu torci muito nas Olimpíadas Chorei com a derrota dela na final Mas assim foi emocionante Cleivson Tá pedindo um abraço Um abraço meu amor Tá aí a Gata respondendo Todo mundo Vem o Eduardo Davi Bruno Schmidt Chegou inteiro na bola Vai lá no alto Olha inteiro Descidiu no último momento Bela defesa do Arthur Ai linda bola do Eduardo Boa recuperada Vamos nessa Vem o Bruno agora Que levantada do mamute Olha o Rali Bruno Sensacional Alisson Vem o Bruno sem ângulo Que diagonal cuta É incrível Sensacional É o nosso mágico E ó O DJ botou a musiquinha Do mágico aqui Realmente Que bola Completamente sem ângulo Incrível Ah esses lances São maravilhosos De assistir né Ágata Quero te ver em Tóquio 2020 Você é um exemplo De atleta ser humano Nos proporcionou momentos De muita emoção No Rio de Janeiro Desejo toda a sorte no mundo É o Carlos Policarpo Obrigada Carlos Vou trabalhar muito Para estar em Tóquio Com certeza Olha o Tayan aí Tayan meu parceiro lá do Rio Tayan Bernat Um abraço para você Olha o Zezinho Mandando Ágata O Zezinho Meu amor Amo você Ágata É o Ângelo Máximo Essa daqui ó Ala É da Polônia Lembra da Hanna Sim sim Lembro Tá aí acompanhando todos os jogos Daqui a pouco a Hanna E a Hanna E a Hanna Oi Ágata Oi Hello Hanna Esse é o Ala Amiga da Hanna Ai amiga Ala please Call to Hanna now Please Ala We are here Please Vamos treinar nosso inglês Aqui daí Bora Vamos treinar nosso inglês Olha o Sidney Olha o Sidney Falando que está amando a transmissão Isso aí Sidney Estamos trabalhando aqui Com muito amor Para vocês Com certeza Ágata já está pensando Daqui uns 10 anos Que ela vai parar daqui uns 10 anos Vai ser com certeza Apresentadora Repórter Não tenho dúvida Eduardo Davi Ficou na rede Ficou Ficou na rede Bateu baixo Ó We are talking with Hanna É Ok We are waiting for Hanna here Um abraço para a galera de Irajá Valeu Taino Portugal na área Portugal na área Show Zé Oliveira Lembra do Zé Oliveirinha Lá de Fortaleza Acho que você vai lembrar dele Vou te mostrar aqui O Zé acompanha a gente Em todas Vamos nessa Eduardo Davi Levantamento de manchete Posicionou bem o corpo Que bola do Arthur Lance E o Arthur foi muito bem Porque a levantada do Eduardo Saiu Foi fora da rede E ele se virou muito bem Com uma paralela longa Lá no bico Que a gente chama Lá na cabeça E com o Alisson Esse bloco é enorme Vamos nessa 13 e 11 Ó Margareth João Pensou na área Dora tua terra Margareth Quem não gosta João Pensou Eita coisa boa Primeira etapa do ano que vem É lá Dani Final de janeiro Saque pra fora Do Arthur Lance Eu tive o prazer De poder narrar Os seus jogos Na Olimpíada Na arena Me conte E aquele jogo Que vocês fizeram Com a Walsh Foi algo assim Qualquer uma Que jogasse com vocês Aquele dia Ia perder Que foi um jogo Assim Perfeito Mas o que mais Me impressionou Tá aí ó Bola pra fora De Eduardo Davi 15 e 11 O que mais me impressionou Foi quando você Ganhou a prata Sua reação depois Sua reação Foi assim Emocionante Porque Você falou não Porque aqui no Brasil As pessoas ficam muito Reclamando Essa coisa de prata De ouro A gente escuta muito isso Que o pessoal Só quer ouro Só quer ouro Você já reparou Que normalmente No pódio A dupla que ganha a prata Até de qualquer Normalmente assim Quando é final mesmo Quando rola uma final Ela fica triste assim Meio cabeça baixa É a única dupla triste No pódio É verdade Que o primeiro e o terceiro Conquistaram Sua colocação E a prata perdeu a final Né E eu lembro Que eu tava do lado ali Quando acabou Tava esperando Pra dar um abraço em vocês Aí a repórter Veio ali a televisão Do mundo inteiro Falar com você E a Bárbara também Tava muito emocionada Só que você tava com uma emoção Assim um pouco diferente Assim claro A Bárbara tava super feliz E tal Você também Aí eu lembro Que alguém te perguntou Alguma coisa E você falou Não, peraí Eu conquistei essa prata Eu ralei muito Pra conquistar essa prata Eu tô feliz demais Não falou demais Falou demais Demais Eu tô feliz demais Com essa prata Aquilo foi Eu não vou esquecer nunca Porque assim A gente tem Normalmente A gente vê a galera Ganhando a prata Ficando triste e tal E você Cara, você vibrou tanto Com aquilo Que foi Pô, só a vitória Que vocês tiveram Com a Walsh Que ela vinha Pra buscar Quarta medalha de ouro Exatamente Ninguém esperava Né Aquele joel O X está naquela final Né Na verdade A gente O meu time Naquela época A gente se blindou muito De tudo que tava acontecendo Em volta Pra não saber a opinião Dos outros E focar só no que A gente queria Né E eu acho que isso Funcionou muito Principalmente naquele jogo Que vamos dizer assim A gente lutava contra tudo E todos Não, mas vocês foram Muito perfeitos Vocês não erraram nada Naquele jogo E outra coisa Tem que valorizar a Laura E a Kira Que paredão Que paredão Daniel Vamos voltar pro jogo Aqui Vamos voltar pro jogo Senão a gente fica Batendo papo aqui Senão a gente fica na resenha Senão a gente fica na resenha A Hanna A Hanna Ai, hello Hanna A Hanna lá da Polônia Acompanhando a gente 15 a 13 Intervalo de 7 A gente volta pra resenha De novo É, vamos Vamos prestar atenção Aqui no jogo Que esse jogo Tá pegando fogo Daniel 15 a 13 Vale vaga na final Quem vencer Pega Álvaro E Simon na final Mais uma final Do Álvaro e do Simon Vem o Bruno Schmidt A Alisson Aquela diagonal tradicional Do Mamute Ai, foi rede A bola bateu no chão ali Bateu no chão O que ele deu? Nem eu tô vendo aqui O que ele deu Eu também não consigo entender Mas pelo que eu entendi A bola bateu no braço E no chão Acho que ele deu dois toques Então Não, no ataque do Alisson Ah não, toque na rede Do Eduardo Davi Toque na rede Exatamente Vem o Bruno Schmidt Vem o Bruno Schmidt Saque viagem do Bruno Arthur Lance Vem o Eduardo Davi Montou bem O bloqueio o Alisson Mais uma vez Eduardo Davi Que defesa do Bruno Bola pra fora O Alisson ainda deu Uma chidinha ali na linha Me lembrou o lance Que ele fez no Mundial Não sei se você lembra No Mundial Foi lindo Foi muito engraçado Acho que foi contra o Lucena Foi muito bom Que a bola tava caindo Pessoal O Alisson no Mundial na Holanda Ele puxou a fita assim De brincadeira A bola bateu na fita Aí ele pediu desculpa Na memória Foi uma brincadeira Mas foi ótimo Muito bom esse senso de humor No meio do jogo No Mundial Vem o Mamute Ai bola colada Se virou bem o Alisson ali Resolveu muito bem A bola muito espetada Ali na rede E o Alisson no croque Ganhou um título De Copa do Mundo No croque No Mundial do ano passado O último ponto Ele deu um croque ali Que o Normandor Tá procurando a bola Até hoje Croque sagrado Vem o Mamute Ótimo saque no peito Ali do Eduardo Mas o Eduardo Tá se virando muito bem Tá explorando bem Ele tá com uma diagonal Linda ali Que até o Bruno Tentou defender E defendeu pra fora No penúltimo ponto E agora conseguiu explorar Esse bloqueio do Alisson Muito bem E é isso aí Vem o Eduardo Davi Pro serviço Daqui a pouquinho Vou falar um pouquinho Desses dois meninos aí A gente tem aqui Ó você Os meninos só não tão conseguindo Sustentar o saque Eles tão conseguindo fazer ali O ponto do side out Tão virando as bolas dele Mas eles não tão conseguindo Dar a pressão E fazer o time do Alisson E do Bruno jogar É Tão errando muito saque Vem o Bruno Saque e viagem Trabalhou bem no passe Vem o Eduardo Davi Linda bola O Bruno chegou Impressionante Vem o Bruno Schmidt Pro contra-ataque Soltou a marreta Eduardo Davi Posicionou bem O corpo Arthur Pro levantamento Que bola Que bola Linda bola Linda mesmo Tá aí ó Tá aí ó Dezesseis Dezoito Fazendo frente Alisson e Bruno Dois pontos e a vantagem Vem aí o Arthur Como diz Maradona Arthur Olho no lance Olho no lance Ele que vem pro serviço Muito bom Saque e viagem do Arthur Passe tranquilo do Alisson Complicado pra pegar Essa bola O Eduardo Davi Eita Passe na mão Fica difícil né Esse time com passe Levantada na mão De um lado mágico Do outro Com essa força Que é uma muito É complicado Estão muito bem Os dois mesmo Já no final Da temporada Não é muito legal Ver isso né Esse entrosamento De um time Que já joga Há bastante tempo Juntos E vem pro cima Essa levantada Do Bruno Linda Vem o Eduardo Davi De manchete Arthur lance Bateu o que Defesa do Bruno Impressionante Vem ele pra matar O ponto Impressionante A defesa do Bruno E como ele enxerga Inteiro pra atacar Depois de Eu fico sempre Impressionada Com a posição Que ele entra Pro ataque Bruno Ele sempre Entra muito bem Um saque ali Balanceado Do Alisson Ai Viu a experiência Do Alisson agora né Isso foi muita experiência Ele simplesmente Tirou a mão Ali no último lance Sabia que o Arthur Vinha pra explorar Isso aí é jogada De atleta experiente Mesmo Tô treinando Pra fazer isso Viu Agatha Saudades A Hannah Tá dizendo aqui Porque a Hannah Entende português Pois é A Hannah É uma torcedora Polonesa Que ela é incrível Ela vai pras etapas Do Mundial Ela acompanha Os times brasileiros Lá fora E lá na Polônia Quando eu tava lá em Olsen Que eu fui naquela etapa Ela tinha polonês jogando Ela tava vendo o jogo do Brasil E torcendo pro Brasil Ela não tá nem aí pra Polônia Não Ela quer torcer pro Brasil Ela é incrível Marifrance Manda um beijo pra minha irmã Marlene E minha sobrinha tá ali A Agatha tá mandando um beijo É isso aí Marifrance 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 Cardoso É minha prima Ela tô falando isso desde ontem Ela tá aí todo jogo Um beijo Um beijo pra sua irmã Meu amor Nesse momento Maradona Jogando tênis Na corda central Tereza A Tereza falou Que a gente tá se entendendo Tão bem Olha A gente tá se entendendo Bem Que ótimo Mas quem não se entende Com a Agatha Gente Pelo amor de Deus Ai a Carolina Ó Carolina Love you My dear I miss you A Carolina É outra polonesa Gente Olha Já tem três polonesas Ela torce também Pra caramba Tá sempre na etapa Da Polônia Ela não pode viajar Pras outras Mas na etapa da Polônia Ela sempre tá É muito legal Gente A gente saber Que a gente viaja Pra fora Vai jogar em outros países E a gente tem A torcida local Com a gente Isso é incrível Muito legal Na Polônia O vôlei É o primeiro esporte Do país Galera ficcionada Por vôlei Vem o Bruno Schmidt Que bola do Bruno Impressionante Como ele chega inteiro Na bola E é legal O Bruno Ele pede uma bola Normalmente assim Um pouco mais centralizada E aí Ele ganha Tanto uma paralela Ele confunde o bloqueio O bloqueio Tem que escolher um lado Porque se o bloqueio Sobe reto Ele ganha a diagonal fechada E a paralela ali Ele puxa pras duas linhas Quase Essa bola foi fora Eu acho que realmente foi fora Está ali o Lisando Praim Que é o segundo hábito do jogo Carolina See you in Porek Of course My dear É isso aí A Yaga está dizendo Que vai encontrar a Carolina In Porek Que é o circuito mundial Está para o circuito mundial O primeiro hábito do jogo É o Marcelo Araújo Do Distrito Federal E o segundo hábito É o Lisando Praim Vem o Mamute Levantamento Lá no alto Aquela bola que você falou É aquela bola Quase Empinada Empinada Quase que o Eduardo Conseguiu ali Faltou só ele colocar Um pouquinho mais Da mão pra dentro Invadir um pouquinho mais Quase O Marcelo Oliveira Perguntando aqui Se as alemães No caso a Kira e a Laura É a dupla ser batida No circuito mundial hoje? Olha É a dupla Campeão olímpica E que ainda Continuou como time Não separou Continuou a dupla Então vamos dizer assim Que nesse momento É sim A dupla ser batida Sem dúvida E a Kira ela veio da quadra Tem quatro anos pra cá Que ela veio pra quadra Não é isso a Kira? Olha Eu não sei do começo da Kira Mas eu sei que nesse ciclo olímpico A Kira passou por muita coisa Inclusive uma operação no joelho Então a Kira é uma vencedora Uma atleta vencedora mesmo E a Laura é a alemã Mais brasileira que existe A Laura é gentil Vamos combinar né gente A Laura É mais brasileira Que muito brasileiro né Com certeza Vem aí Eduardo Davi soltou o braço Linda bola do Eduardo Linda O Arthur tá levantando muito bem pra ele Tá aí a Agatha Lembrando galera Agatha a partir de janeiro Agatha e Duda Não é isso Agatha? Agatha e Duda New team Que time New team Com certeza Sou fã da Agatha Falou aqui a Rosário Mendes Vem o Arthur Lance Bruno Schmidt Fala Elza Vem o Bruno Trabalhou bem no bloqueio Lindo bloqueio Show Eduardo Agora ele conseguiu invadir um pouquinho mais ali O Bruno jogou ali com uma bola um pouquinho mais pela antena Teve um pouquinho mais de dificuldade É isso aí Placar do jogo 3 para Eduardo Davi Arthur Lance 4 para Alisson e Bruno Último jogo do dia Vem o Arthur Ace do Arthur Lance Ace do Arthur Lance Oh lindo Lindo saque Você falou isso no início do jogo No início do jogo você falou isso Tem que ter alguém para ir para o meio do time Quando a bola vem no meio tem que falar O meio é meu Exatamente Antes de começar ali A pessoa vai para o saque O time que vai receber o saque ali Tem que falar O meio é de quem? Quase que ele consegue Quase hein Quase foi na linha do Alisson Ali o Alisson já brincando com o público Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Já fazendo a marcação para o Bruno Vem o Bruno ali sacando bem no meio da quadra Fala Guilherme Beijo para você meu amor Eduardo Davi Vem o Arthur Lance Que defesa do Bruno espetacular Levantamento do Mamute Sensacional Sensacional Defesa linda e finalizou o ponto Show de bola Mas olha Vou colocar uma ressalva nesse ponto Está bonito de ver o Arthur jogar O Arthur cada vez que vai atacar Não sei se vocês conseguem ver pela transmissão aí Ele está olhando o jogo do outro lado Ele está conseguindo olhar e atacar Isso é uma coisa difícil Não é todo atleta que consegue E ele está conseguindo fazer isso Tentou o lobby ali Bruno Schmidt chegou Vem ele para o contra-ataque Sensacional A gente fica aqui quase torce Quase torce Na verdade a gente torce Por um ponto bonito Não existe torcida Para nenhum dos dois times A gente torce Para que saia um voleibol lindo Aqui para vocês Vem aí o melhor jogador do mundo Pelo segundo ano consecutivo Eleito pela Federação Internacional O melhor jogador do mundo Bruno Arthur Lance Olha lá Vamos ver Você viu que na terceira passada Nossa Que recuperada do Alisson Eduardo Davi Arthur Lance Bloqueio montado Trabalhou bem Mandou muito bem Agora eu consegui ver o que você falou do Arthur Lance Você conseguiu ver? Ele já na terceiro passo do salto Ele dá uma olhadinha Ele dá uma olhadinha e faz a bola Isso é muito difícil para você encontrar a bola de novo Exatamente Isso aí você aprende com o tempo E ele é um menino novo E já está conseguindo fazer isso Isso é muito legal Tem muito a crescer ainda Já está mandando muito bem Eduardo Davi Saque chapado Quebrou o passe Muito bom o saque O mamute foi correr Que levantada do mamute Nossa Eu falei para você O Alisson melhorou demais De mais De mais Não é demais É demais Que é D Começa com D De mais Tá gente Melhorou demais Foi como se ele estivesse no lugar certo já para levantar Vem aí o saque do mamute Arthur Lance Mamute chegou no bloqueio Deixa eu ver o que que Deu dois toques Dois toques Fiquei na dúvida Vou confessar aqui É porque ele bloqueou E depois jogou para o alto É Se ele pegou em cima a primeira bola Ele teria o direito de tocar a segunda vez embaixo É por isso que está ali o Alisson Então realmente fiquei na dúvida Está ali o Alisson reclamando Daniel amanhã começa que horas? Amanhã pessoal Oito e meia da manhã O primeiro jogo Mas amanhã lembrando Não temos transmissão no Facebook Transmissão amanhã só pelo canal campeão O Sport TV Está ali o Alisson ali Meio que dando uma risada debochada Porque ele não gostou da marcação É Mas assim gente Até o juiz tem o direito de errar Faz parte É ser humano Eu acho que o cara para escolher ser juiz Tem que ser doido Não é fácil ser juiz Não é fácil mesmo Ficou na rede o Arthur Lance Para cima deles Maringá falou Jonathan Lima Jonathan está torcendo para os meninos Está torcendo para os meninos Isso aí Aí o Bruno Schmidt O mágico Vem para o serviço Bom saque Estão sacando direto No Eduardo Davi Bola afastada da rede O Bruno pegou Se ele passa essa bola também Que impressionante A bola que ele pegou no fundo do quadro Só que a levantada Vem um pouquinho mais baixa Foi um pouquinho baixa Não deu tempo dele Entrar bem na bola Mas chegou inteiro Mas olha Bom ataque do Eduardo Porque a levantada não foi muito boa ali Não foi empinada Vem ele para o serviço Alisson Mamute Bruno Schmidt Que defesa do Arthur Lance Ficou um pouquinho fora E olha Ele encontrou Encontrou Bola meio fundo na linha Ele encontrou o fundo ali na linha Com uma bola afastada da rede Mandou muito bem o Arthur Aqui estão perguntando Se o Álvaro e o Simon São favoritos Amanhã para a final Estão muito bem Todas as finais desse ano Eles fizeram Eles fizeram todas as finais desse ano Nós estamos na quinta etapa Quinta final Do Simon e do Álvaro Ganharam em Curitiba Soltou o braço mamute Que bola de segunda Que bola Vem ou não Daniel Eu vou hein Alvão É o Álvaro Faz do Alvim Estou falando para ele que ele está devendo um churrasco aqui para a gente lá em João Pessoa Eu quero estar nessa Pô Não vai me chamar não Álvaro Com certeza vai Pode sim Pode ir Alvão Pode sim Olha lá Eduardo explorando o bloco do Alisson Tem que ser inteligente Esse bloco é muito grande gente É isso aí Tem que ser inteligente mesmo Normalmente quem tenta enfrentar para Para no parede Beijo para a Sofia O Marcos que pediu Está mandado Agata Campeão mundial Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016 Olha o Bruno Bola afastada É muito difícil essa bola Mas foi difícil Ele estava muito longe Se passasse Está aí o jogo 10 a 10 Alvão mandando Você é número 1 Gata O Alvão está mandando aqui O pai do Álvaro Filho Oi meu amor Obrigado Vamos nessa Arthur Lance Será que viagem forçou demais? O William mandou um abraço para Paranavaí Que é a cidade do Arthur E a gente está sabendo aqui Viu William? O Arthur do Paraná Da cidade de Paranavaí E olha Vamos falar aqui Do Arthur Lance Olha gente O Arthur Lance Ele tem 1,94 Tem 20 anos de idade Ele nasceu em 1996 É muito novo Muito novo Quando fala que a geração é geração 90 É uma geração 90 É alguma coisa Eu já me assusto É impressionante Eu também Olha ele é campeão mundial sub-21 Agatha esse ano E foi campeão mundial sub-19 Em 2014 Em 2014 Tetra campeão brasileiro sub-21 Categoria de base Ganhou tudo Já é um vencedor Sem dúvida Vamos ver aqui o Eduardo Davi Galera Eu estou vendo o perfil dos atletas Você pode buscar o perfil de cada atleta Inclusive tem o perfil da Agatha Lá no site Da Confederação Brasileira De voleibol O Eduardo Davi Ele tem 22 anos Também é muito novo Muito novo Nasceu em 19 de agosto de 1994 2 metros de altura 92 quilos Ele é campeão brasileiro sub-23 Campeão brasileiro sub-21 Que geração alta né Daniel 2 metros né É verdade Incrível Com certeza Voltando aqui para as mensagens da galera Agatha Manda um beijo para a galera de Cabo Frio Cabo Frio Beijos É isso aí Agatha mandou um beijo para a galera de Cabo Frio Vem o Eduardo Davi no levantamento Arthur Lance Soltou o braço na corredor Deu defesa do Bruno Eduardo Davi Com o Alisson montado na frente dele Explorou o bloqueio Agatha Estou falando É o caminho que o Eduardo está encontrando Ele está explorando o bloqueio do Alisson É assim que ele está se virando E está se virando muito bem Se virando muito bem Mantendo aí o empate no placar Manda um salve para Curitiba Salve Curitiba É isso aí Estou aqui com a rainha de Paranaguá Depois a gente fala um pouquinho do seu projeto social lá Que é muito legal Vem o Bruno Schmidt Que defesa Vem o Arthur Lance Gravou no chão Arthur Olha lá o Bruno Schmidt essa bola em Agatha Essa foi centralizada Empinada Escolheu um lado da quadra E soltou o braço Daniel Passa a frente agora Eduardo Davi Olha lá O Jerônimo está pedindo para eu mandar um beijo Para a terrinha da minha futura parceira Aracaju Beijo Alisson Vem o Bruno Que categoria Parou no ar Ah não, me corrigiram São Cristóvão City São Cristóvão City São Cristóvão City São Cristóvão City É isso aí Maringá representando É verdade Imagens do Alisson Arthur Lance Vem Eduardo Davi Olha o Arthur Jogadinha linda Linda bola Parou no ar Tirou bem do bloqueio O Alisson ainda tentou dar uma atrasada ali no bloqueio Mas o Arthur foi perfeito Os meninos Essa largada atrás do bloqueio Eles perceberam que eles tem que dar uma distância Do bloqueio do Alisson Porque o Alisson Teve uma bola do Eduardo Que ele virou ali muito bem E conseguiu defender Vem o Arthur Saque no Alisson Caprichou do levantamento o Bruno Aí meu amigo Essa diagonal fechada do Alisson Essa diagonal Ele ganha com a diagonal E com a diagonal mais forte ainda Bota a diagonal nisso Bota a diagonal nisso O Alisson realmente é um monstro Beijo pra Itália Gente, tá muito internacional Esse pace aqui Já falei com a Espanha Estados Unidos Canadá França Arthur Lance Eduardo Davi Trabalhou no levantamento Bruno na diagonal Vem o Alisson Bruno soltou a marreta Que defesa Tirou o boné o Bruno Vem o Mamute Pra Paulada Ele tirou um pouquinho De força nessa bola Você percebeu Alisson Tirou Mas olha Pra mim o impressionante Foi a levantada do Bruno Essa levantada de contra-ataque Que levantada linda né Gente Só pra vocês entenderem No meio da jogada Foi uma defesa A bola rolando Né Porque a bola veio girando Pra chegar na mão do Bruno E o Bruno Fez aquele levantado Aquele toque perfeito Paradinha a bola E a galera fala muito Da levantada de contra-ataque É realmente muito difícil É muito mais difícil A levantada de contra-ataque Do que a levantada Do side-out Muito mais difícil Olha a gente falando aqui E o Bruno fez um ex Fez um ponto de saque O Bruno E o DJ doido Coloca a musiquinha Do mágico Olha a galera cantando Tá bonito Tá bonito Graças a Deus A chuva parou Porque tava chovendo muito Né Agatha Nós teremos Olha a Elis Tá perguntando aqui Qual é a etapa do Rio de Janeiro A gente tem o Super Praia Em Niterói 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 no ano que vem Deve ser Icaraí Deve ser Icaraí Com certeza Vem Arthur Lance Que bola do Arthur Não, mas eu tô impressionada Com o Arthur Como o Arthur tá fazendo Muito bem essa bola Né Essa bola atrás Do bloqueio do Alisson Um pouquinho mais distante Ele tem que chegar Na medida perfeita Pro Bruno não chegar Na bola também Exatamente Porque nós temos o mágico Atrás ali Exatamente Mas o Arthur Tá fazendo muito bem Essa bola Ó, placar do jogo 15 pro Alisson Pro Bruno 14 Pro Eduardo Davi Arthur Lance Que é a marreta do Alisson 16º ponto É o monstro sagrado Do Folha de Praia Mundial Hoje o jogador Em atividade Mais vitorioso Do esporte É o Ricardo Que ainda tá jogando Sim E eu acho que depois É logo o Alisson É, porque o Alisson Tem duas medalhas Duas medalhas olímpicas Circuito mundial Bicampeão mundial Duas, duas Dois circuitos mundiais Também Um com o Emanuel Um com o Bruno Então lá É, o Alisson Já é o nosso veterano, né Engraçado Veterano com 30 anos de idade Incrível, né Veterano novo, né Vamos nessa Arthur Lance Alisson Saco curtinho Ah, que saque curto Lindo Mas que passe e levantamento Do Alisson, né Impressionante Gente, isso é treinado, viu Esse passe e levantamento No saque curto No saque curto Os times treinam Um passe já Passe e levantamento Como você mesmo falou Já pro jogador Já O seu parceiro Já vir atacando 17 a 15 Ace do Bruno Que saque, Agatha Acho que é o segundo Ace do Bruno Já no saque Diogo Veloso Mandando um beijo Pra Agatha O Flávio também Ó o Pedrão aí O filho do Ricardo O Pedro Rezende Ah, o Pedrão Comparecendo Comparecendo E é o seguinte, ó O Pedro de novo Enfrentou o Ricardo Aqui, né Pedro Muito legal Nessa etapa Os holofotes foram pra você, hein Pedro É verdade Só tem de aumentar, né Só aumentar Responsa, né Pedro Tem um paizão assim Tão vencedor Mas ó Pega só a parte boa, Pedro Pega só a parte boa Não pega essa pressão, não É, exatamente Você vai fazer a tua carreira Isso aí, vem fazendo Conquistou a vaga dele no Open Tá falando muito com o Filipe Cavazinho aí E ele fez tantos pontos Que ele tem pelo menos Mais três torneios aí Dentro? É, e com Eles chegaram Se eles ficassem último, por exemplo Ele ainda teria pelo menos Mais dois torneios no Open Pela pontuação que ele fez Do Nacional Então o Pedro tem tudo Pra ficar a temporada toda Aí no Open E aumentar cada vez mais Ó, o Diogo pedindo um beijo Beijo, Diogo O Adrian pedindo Um salve Salve? Gente, o que é salve? O que é que peça um salve? É, tem gente no Nordeste Que manda um cheiro Manda uma cheia Uma cheia Um salve Salve Beijos pra mim, Ágata Beijo, Flávio Beijo, querida Cumprimentos pro Pedro Rezende A Rana A Rana entende tudo É incrível, né? A Rana escreve português Ela é Vamos nessa 18-15 Finalzinho do jogo Ou do segundo sete Vamos ver 19-15 Esse é o momento que a gente vê aqui E tem mais experiência, né, Ágata? Pra fechar o jogo assim Que você viu que eles veem um ponto a ponto Ponto a ponto No finalzinho Abre um pouquinho Não, você vê assim, né? Uma diferença de três pontos ali É o momento também de você Acalmar Mas também tem que ser Tem que tentar uma jogada diferente, né? Carlos Longneck Meu parceiro californiano Um abraço pra você, Longneck Ô, Longneck Beijo, meu amor Se tem alguém que ama a vôlei, é esse cara Esse é viciado No Pepe Longneck, essa semana eu tô aí, hein? 19-15, Ágata Dois pontos de fechar o jogo O Bruno e o Alisson E aí, gente? O que vocês acham? Vai dar Alisson e o Bruno 2x0 Ou o Davi e o Arthur ainda tem chance? Ó, vou fazer o seguinte Valeu, Marcos Borlini Meu parceiro Que treina com o Alisson e com o Bruno Pessoal, é o seguinte, ó Eu queria que quem estivesse gostando da Ágata Nos comentários Mandasse emotion de aplauso agora pra Ágata Gente, manda Emotions de aplauso Porque se vocês mandarem Eu vou voltar Isso Porque eu gostei desse negócio aqui Mas eu preciso saber se vocês gostaram Emotions de aplauso pra Ágata aí Por favor, quero ver o primeiro Manda aí, gente Quero ver Vamos ver quem vai ser o primeiro Galera de Lisboa Será que eles gostaram de mim? Quem vai mandar os emotions aqui pra Ágata Aplausos pra Ágata aí nos emotions Botou pra baixo o Arthur Lance Jonathan Lima É, Jonathan Mandou o primeiro Quem é o próximo que vai mandar um emotion aí pra Ágata Ó o Spike Com o aplauso de pé Ó, eu quero os emotions de aplausos pra Ágata, hein Ó, já chegou mais um Ó, a Carolina também Uhul, Carol Ó, Marcos Borlini Marcos Gente, volta pro jogo, Daniel É match point, final do jogo É Mas vai mandando, vai mandando emotion aí Que eu vou conversar com a Ágata mais um pouquinho Ó, final de partida na quadra central Vitória do Alisson e do Bruno por 2, 7 a 0 Galera escrevendo Aplausos, uhul, volta Tão escrevendo Ó o Renan lá Escrevendo pra você Ó, mais, ó Olha quantos emoços estão chegando Show os emojis Eu volto, eu volto Ó o Jesus também Ó o Daniel Ó o Daniel Parabéns pela vitória O Daniel é nosso jogador também, viu Vinícius também Nossa atleta querida Agora sim, mágico Beijo, Recife Parabéns pela vitória Mais uma final Recado de um campeão olímpico E melhor jogador do mundo Pra esse público de São José Vamos ouvir aqui a entrevista do Bruno E a Ágata dá um tchau pra vocês Logo depois da entrevista Pessoal, recado é agradecer O carinho O reconhecimento que São José tem Com o nosso esporte Todo mundo aqui dando Realmente Dando os parabéns Prestigiando bastante